Palmeiras sai com dificuldade, o Willian toca atrás, Danilo na categoria do garoto E o Gabriel na bola, rouba dele, Everton Ribeiro, carrega de frente pro gol, bateu Bola desviada, Bruno Henrique ajeitou, atenção, a Rascaeta saiu, goleiro Afasta, tira mal, gol contra Gol do Flamengo Um gol de churrasco em Brasília Se atrapalham os zagueiros do Palmeiras O Everton tomou entre as pernas, parecia jogada controlada Que isso, valeu pela iniciativa, pela marcação do Gabriel O Everton Ribeiro bateu, ela ficou mascada, Bruno Henrique ajeitou, olha só Acabam se atrapalhando os zagueiros do Palmeiras O Luan ficou vendido no chute do Kusevich Falha o miolo da zaga, faltou comunicação O chileno chuta contra o Luan, que gol bizarro Por enquanto vai dando o Flamengo 1x0 em cima do Palmeiras Escanteio, vem Vitinho Com o pé direito, levantou na marca do pênalti, passou pelo Arão Gustavo Henrique voltou, olha o gol, Pepe Gol Do Flamengo Festa na favela e em todo o Brasil O menino bateu de primeira, dá costura na rede, bola pro fundo do gol, o Flamengo amplia O Flamengo vai vencendo o primeiro gol, pronto direto dentro do G6, um bate-rebate Pepe de primeira, solta o míssil, por outro ângulo Dois pro Flamengo, zero pro Palmeiras, Maestro Júnior Que assistência do Pedro Ele empetecou, ajeitou e deu pro garoto bater de primeira, você viu Maestro